Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos ao Aeroporto Internacional Saudade do Porto Alegre. Nos deixe apresentar o melhor da Serra Gaúcha pra você. Atenção, senhores passageiros. Atenção, senhores passageiros. 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. 4, 3, 2, 0, and liftoff. 4, 3, 2, 0, and liftoff.